A dificuldade que muitos jornalistas tiveram para driblar, Jefinho, foram reproduzidas em um espaço em Brasília. Confira na reportagem de Carolina Rocha. Dominar a bola, mirar o gol e chutar. Tarefa que seria simples para Marcela se ela pudesse contar com a visão. O futebol com as máscaras foi uma experiência bem legal, porque assim, você tem que procurar a bola. Você tem que, assim, dominar ela. Além do futebol com máscara, Pedro jogou o Bosch em uma cadeira de rodas e apostou corrida com outras crianças, que experimentaram pela primeira vez correr sem utilizar as pernas. Já a Giovana, de 16 anos, se interessou pela handbike e competiu com a ajuda de um simulador. Eu achei uma experiência muito legal, atrair a população a conhecer melhor essas pessoas que têm dificuldade, mas que batalham tanto no esporte. Toda essa movimentação faz parte do projeto Experimentando Diferenças. A ideia é explicar como funcionam algumas das modalidades paralímpicas e preparar o país para torcer nos Jogos Mundiais de 2016 no Rio de Janeiro. O projeto Experimentando Diferenças existe desde o ano passado e tem o patrocínio das loterias da Caixa. O espaço interativo de 180 metros quadrados passa por diversas cidades brasileiras, junto a uma mostra fotográfica de Sérgio Dutti, que revela imagens de momentos emocionantes do esporte paralímpico internacional. É um trabalho de divulgação, é um trabalho que mexe com as pessoas, as pessoas saem daqui com outra visão em relação ao atleta paralímpico em geral. A mãe da pequena Luisa concorda e garante que a iniciativa é importante para conscientizar as crianças. Achei legal ela andar na cadeirinha, empurrar, ver que é difícil se colocar no lugar do outro, para ela entender, quando ela vê uma criança na rua, ela fica me perguntando, agora até mais fácil para eu explicar, porque ela já vivenciou.